Alguns vêm aqui e falam, estamos do lado dos servidores que ganham menos. Mentira! Mentira! Um servidor que ganha menos, deputado Pepe Vargas, que ganha R$ 1.500, vai receber um aumento de R$ 90 por mês. Já um desembargador, que ganha R$ 33.000, vai receber um aumento de R$ 2.000. E depois vocês vão se surpreender, obviamente, quando faltar dinheiro para dar uma remuneração maior para quem ganha menos. Defendemos que houvesse uma redução de impostos para todos os gaúchos, em vez de dar esse aumento injusto. Entregamos um espaço fiscal raro e escasso para a elite que vai receber um aumento proporcional, porém, em termos absolutos, muito maior. Se falou bastante aqui sobre respeito ao servidor, sobre demagogia, mas parece que o pessoal, às vezes, tem memória curta. O pessoal esquece. Quem é que deixou aumentos salariais escalonados e impagáveis para outros governos pagarem? Quem é que causou um rombo nas contas do Rio Grande do Sul, que fez com que tivéssemos servidores recebendo parcelado ou atrasado por 57 meses consecutivos? Quem é que atrasou repassos na saúde? Quem é que raspou o fundo do tacho do Caixa Único? Quem é que tomou o dinheiro dos depósitos judiciais para arcar com as responsabilidades? Quem é que não pagou o piso, muito embora tenha o instituído quando ministro da Educação? Isso para não falar dos diversos escândalos de corrupção que a gente sabe que corroeram os cofres públicos do nosso país. Evidentemente que eu estou falando da bancada do Partido dos Trabalhadores e evidentemente que é muito cômodo para os deputados do Partido dos Trabalhadores fazerem de conta que nada disso aconteceu. Que a crise do Estado é uma imposição do neoliberalismo, do ultraliberalismo. Sim, o Partido Novo é um partido liberal, é um partido que tem coerência e responsabilidade com as finanças públicas. Sim, e acostumem-se com a nossa presença. A gente veio para ficar, infelizmente, durante o governo Tarso não tinha um partido que defendesse de forma coerente redução no peso do Estado, redução de impostos, contenção no aumento dos privilégios, infelizmente. E aqui a gente está tratando justamente disso, da nossa visão de Estado. Alguns vêm aqui e falam, estamos do lado dos servidores que ganham menos. Mentira! Mentira! Um servidor que ganha menos, deputado Pepe Vargas, que ganha R$ 1.500, vai receber um aumento de R$ 90 por mês. Já um desembargador, porque sim, na forma como está redigido o projeto, ele se aplica também aos membros. Se aplica a desembargador, se aplica a procurador, se aplica a defensor público, se aplica a conselheiro do TCE. Um desembargador que ganha R$ 33 mil vai receber um aumento de R$ 2 mil. E depois vocês vão se surpreender, obviamente, quando faltar dinheiro para dar uma remuneração maior para quem ganha menos. A nossa bancada defendeu que houvesse a inclusão dos servidores que ganham menos nas exceções do plano de recuperação fiscal. Na ausência disso, defendemos que houvesse uma redução de impostos para todos os gaúchos, em vez de dar esse aumento injusto. Injusto com os cofres públicos, custará R$ 1,5 bilhão. Injusto com a população gaúcha, que muito em breve vai ter que ser chamada novamente a dar uma contribuição maior, porque vai ter que aumentar imposto. Injusto com os servidores que ganham menos. E é importante que todos que votem a favor disso, sabem, estarão jogando fora um esforço fiscal obtido a duras penas, e que vai dificultar que a gente dê uma remuneração maior para o servidor ganhar menos. Depois não adianta vir aqui e reclamar que o servidor de escola, a merendeira, o servidor da saúde ganhou menos. Entregamos um espaço fiscal raro e escasso para a elite que vai receber um aumento proporcional, porém em termos absolutos muito maior. Senhores podem achar que não, que absurdo. A bancada do novo é insensível, é ultraliberal. Mas reitero o que eu disse antes, não adianta querer ignorar a realidade. A realidade é que o que está escrito no projeto garante a revisão geral para todos os servidores e membros, exceto os deputados, por conta dessa limitação da remuneração dos deputados federais, que felizmente existe. Caso contrário, provavelmente já teriam aprovado aumento para cá, inclusive. Abertura